E vai lá, mais uma bolinha rodada, torre levada e fechou o caneco Shazam! Opa, e aí, gols? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago Clash! E, mano, eu estou muito feliz que, como vocês podem ver aí, eu consegui, mano, passar de arena Vai, galera, palmas pra mim Eu consegui, velho Obrigado, mano, obrigado Obrigado, cara Eu estou muito feliz E outra coisa, que é o seguinte Eu ganhei uma promoção, não uma promoção, duas promoções que eu já vou mostrar pra vocês E uma coisa mais importante, que vai fazer você se inscrever no canal, deixar o like e me ajudar a atingir 500 milk Sabe por quê? Eu estou ainda realizando o sorteio de gemas Ainda está valendo, tá valendo, tá, galera? E como que funciona esse sorteio? Basta você me seguir ou no Instagram ou no Twitter Me mandar um desenho baseado no Clash Royale Que seja bonito, seja engraçado, o que for E me marcar lá, em ambas as redes sociais Você escolhe da sua preferência Com a hashtag Sky no Clash Porque facilita pra eu estar achando o desenho, beleza? E não adianta querer bancar de engraçadinho e pegar uma imagem do Google Porque tem como eu descobrir se essa imagem foi pega do Google Beleza? Tem uma opção quando você clica com o direito e aparece procurar essa imagem no Google Então tem como eu descobrir se ela está lá ou não, beleza? E vamos embora, vamos embora Porque depois que você deixou o like, agora você já ficou entusiasmado Você pode ganhar gemas aqui, tá ligado? Então você já ficou felizão Vamos embora ver essa promoção E pra ver essa promoção, amigo, você tem que se inscrever Você não se inscreveu ainda? Ah, mano, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, né? Beleza, muito obrigado por se inscrever E é o seguinte A promoção é essa Cara Morcegos pra eu comprar E outra Essa aqui não é a promoção Essa é a promoção Mano 100 mil de ouro 100 mil E sabe quanto que é 100 mil de ouro Pra você que não vê essas coisas É 4.500 gemas E eu vou pagar apenas 31 32 reais E eu vou ganhar, tipo, as gemas Se eu fosse comprar o valor Que é 1.200 E eu vou ganhar o baú ainda Mágico É tipo Eu tô ganhando muita gema Eu tô ganhando o equivalente Vamos ver aqui, ó 720 Mais 500 Eu tô ganhando 5.000 E... 5.020 5.220 De gemas Cara, eu tô ganhando Essas gemas praticamente Beleza? Enfim Vamos comprar aqui Que é o que importa E vamos lá Vamos comprar aqui Porque já... Comprar Comprei Mano Vocês acham que vai vir lendária Nesse baú mágico? Se você acha que vai vir Baú Vai vir baú Você acha que vai vir lendária Nesse baú Pausa o vídeo agora E coloca lá O que que você acha Que vai vir de lendária Qual lendária que vai vir? Será que vem uma lendária Super épica Tipo Lenhador Ou bruxa sombrinha Que mesmo depois Que ela for enerfada Ela está muito forte ainda Vamos saber, né Meu amigo Beleza Vem o Ariete Legal, é Eu não cheguei a usar As três mosqueteiras ainda Opa, gigante Eu tô querendo Cargigante Gole Ei, golão bom Esse gole Eu quero muito usar ele Vai vir lendária Eu acho Ai, meu Deus Vai vir lendária 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 Eu não sei se eu compro Isso aqui É 440 Um baú desse É 440 Então basicamente Eu tô comprando o baú E tipo Vai vir morcego E o morcego Logo logo Vai ser liberado E eu não sei Se ela vai ser Uma carta comum Ou o que que ela vai ser Provavelmente Ela vai ser uma carta comum Né Eu acho Eu não sei se vale a pena Eu comprar Esses Esses daqui Entendeu Tô meio assim Será que eu compro Será que eu compro Será que eu compro Será que eu compro Pode 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 Eu não sei Como fazer Eu não sei Como fazer Eu não sei Como fazer Mas vamos ver aqui Antes de mais nada O que que eu posso Tá Priorizando aqui Cara Tem umas cartas aqui Que eu acho que é muito bom eu estar Upando, e eu acho que vocês também Sabem disso, que provavelmente Vocês devem estar olhando e falando, Sky, porque Você não upou essas suas cartas ainda Eu já vou usar o golem aqui, né, obviamente Que o meu golão de gelo já vai Como? Já vai me sendo melhorado, né, meu amigo O golão de gelo já tá aqui, ó Ó, ó o bichão ficando bom Ó o bichão ficando bom, esse é meu golem de gelo Isso só dá pra apartar Aí eu tenho que upar o que? Eu tenho que upar Eu tenho que upar os servos ainda Eu tenho que upar muita coisa Eu tenho que priorizar muita carta Ainda, né, mano, tem muita carta pra upar E agora eu tô indeciso, vai, eu não sei se eu compro Eu não sei se eu compro, ai meu Deus É porque vai que veio uma promoção super épica Pra mim, ah, mano, eu vou comprar Eu vou comprar, comprei, galera Vamos, cruzes os dedos E vamos ver o que que vai vir pra mim Nesse aqui, mano, se vai vir lendária Será que finalmente veio uma lendária? Eu duvido muito Veio o morceguinho, como eu falei Que é bom Caraca, mano Ganhei muito, 120 Acho que valeu a pena Vai vir a época aqui, provavelmente vai vir Opa, mais igualão Aí eu vi vantagem Beleza, eu não sei se valeu muito a pena Nossa, dá pra comprar muitas vezes Não vou comprar, chega, não, vai tomar bem É que eu não sei se vale a pena Eu está upando, né? Esses morcegos Bastantão, assim Deixa aí nos comentários pra mim Se vale a pena Eu estar upando bastante eles Porque eu não cheguei a ver muito vídeo Essa carta, então eu não sei como ela está Falaram que ela é boa Mas eu já não sei se ela é boa, né? Porque eu não conheço Mas ela parece ser uma carta muito boa mesmo Por isso que eu já estou upando ela aqui Por um nível muito bom Vamos upar ela aqui Melhoras Beleza, já está nível 6 Qual outra cartinha que eu posso upando? Eu tenho que upar, na verdade A carta que está no meu deck O meu deck que eu estou utilizando Que eu utilizei, que eu consegui subir Foi esse deck aqui Infelizmente, nenhuma carta daqui Dá pra eu upar ela O corredor está quase lá, meu amigo Por que o corredor não está vendendo aqui, meu amigo? Por que o corredor? O corredor, por que você não está vendendo aqui, meu caro amigo corredor? Aí eu fico triste Mas eu vou deixar guardada aqui essa gema Caso vocês falem que é importante upar o morcego O morcego vale muito a pena eu estar upando Eu compro mais baú desse E nós abro num próximo vídeo, beleza? E vai que vem uma outra promoção Muito interessante E vamos começar aqui então Essa batalha do F2 Vamos ver quem que vai ir comigo Na Arena 7 Vai ser o Ruj Rujere Rujere? Isso mesmo Contra os caras muito loucos E meu amigo Já começou a ser dando pó da gaita aqui Nossa, esse cara vai dar um rush bom Eu vou ajudar ele então aqui Com o meu golem de gelo E vamos ver E eu vou atacar também o lançador Para nós estar testando Como que funciona essa carta Ih, ele atacou bola de fogo Meu amigo Caraca, mano Não deu muito bom Esse tentar push aqui Que eu tentei, né meu amigo? Eu tentei Eu tentei E aqui não tem muito Bom, ele atacou bola de fogo Vou segurar meu elixir Vou ver o que eu posso estar fazendo Eu vou atacar nessa parte aqui E vou ver o que eu posso estar fazendo agora, mano Eu vou tentar rushar essa torre Vou atacar aqui poison E eu tenho que dar um jeito de proteger essa torre agora Ele atacou ali o dragon Hum Meio que não deu muito bom não Eu vou aguardar Porque eu vou atacar os esqueletão aqui E vamos ver o que vai dar Então o que eu vou fazer? Vai ser Atacar o lançador aqui E lançar os morceguinhos aqui Para ele dar aquele grau Junto com o baby Baby dragão E vai lá Mais uma bolinha rodada Torre levada E fechou o caneco E agora, mano Eu acho que ele vai sim Conseguir levar também Essa torre aqui Porque eu vou atacar o cemitério aqui em cima Junto com o poison Que vai dar muito dano nessa torre, mano E eu quero ver ele segurar Esse push Que é a esperança, meu amigo A esperança É a última que morre E nesse joguinho aqui, meu amigo Tenho muito certo E levamos a vitória E chorinho pra eles, meu amigo Chorinho pra eles Porque a vitória é nossa Ah, moleque Como vai aqui? Muito obrigado aí, Rogério Pra essa vitória Nós jogamos muito Eu meio que vacilei no começo Mas depois consegui fazer o meu combo de cemitério Com Veneno Isso foi a melhor coisa que me ensinaram Em toda a minha vida E eu espero do fundo do coração Que você aí Tenha se divertido E gostado desse vídeo Infelizmente, na abertura do nosso baú mágico E o baú grande Não É baú grande? Como era o baú? O que? Eu não sei Aqui Baú Baú gigante Eu espero do fundo do coração Que você tenha se divertido nesse jogo E viu que eu tô com um pouquinho de azar Pra abrir baú, né? Infelizmente, não veio nenhuma lendária Mas não tem problema Não tem problema Porque a gente conseguiu algumas cartas novas E me diz aí, hein Se vale ou não a pena Eu estar comprando Mais aquele baú Pra estar upando os morcegos Beleza? Muito obrigado De ser até aqui Nós se vemos no próximo vídeo Eu vou nessa Falou e fui!